Olha o gato aí trepando Tá abrindo mesmo Ele tão veloz, não? Uá! Olha aí desde aí Amor, aqui tá quase a chavinha desse que vinha do meu filho do galo nem vem Cara não guardou não? Mas eu tenho guardado Agora eu tenho guardado? Embora no pé? O meu vinha me deu uma comida Ah meu filho Tu vai? Coloque o limoninho dele para que você não corte a língua Ai mãe, se você irá comer eu vou cortar a língua pra quê? Eu não acabei de sair dela também Tu não vai Eu deixei aqui na panela e irá comer Que porra é essa? Que porra é essa? Cadê o gato? Vou dar uma merda pra ficar agora Tchau 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 Tchau